Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Solzinha Schneider do canal Sol da Terra. Hoje é dia 21 de setembro de 2018. Pessoal, eu vim mostrar para vocês aqui meu pezinho de mamão, mamão papaya. Já tem ali três mamãozinhos, certo? Um está bem madurinho. Lá em cima já estão vindo novas florzinhas para vir mais um... Os mamãozinhos ali, já estão crescendo ali. Então eu vou colher esse primeiro mamão aqui. Para mim isso aqui é uma vitória. Para muitos pode não significar nada, mas para mim significa muito. Porque vai ser o primeiro mamão que eu vou comer da minha colheita, da minha plantação aqui. Sebastião é um problema. Olha, pessoal, que fofo. Olha aqui. Eu vou experimentar ele agora. Só dá uma paradinha aqui no vídeo. Podia ter deixado até madurar mais um pouquinho, mas está bom. Mamão papaya também é muito maduro e fica ruim, né? Tá? Vou dar uma paradinha aqui no vídeo e vou abrir o mamão para mostrar para vocês, tá bom? Só um momentinho. Olha aí, pessoal. Olha o mamão por dentro. Olha isso. Agora eu vou provar para ver se ele é bem docinho, né? Só um momentinho. Vamos ver se é gostoso esse mamão. Deixa eu tirar as sementinhas. Vamos ver se o bichinho é bom. Opa! Gente, super docinho. Tá aí, foi aprovado. Uma delícia. E eu amei tirar o meu primeiro mamãozinho. Minha primeira colheita. Olha só que lindo, gente. E está bem gostoso, bem docinho. Então é isso aí. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau. Tchau.